Estou aqui com a Eunice, acabamos de vir da TV de Moçambique, correu muito bem, foi muito giro, estamos aqui também com o Horácio, também tem excelente na televisão, e agora estamos aí para 24 de Julho, foi um dia muito interessante, finalmente terminamos a semana digital, e por isso há que ir agora a descansar um bocadinho, porque amanhã ainda temos a apresentação do livro Marketing Digital 305, Video Marketing, e um encerramento desta semana, e depois já temos o fim de semana, que ainda vamos... Vai ser uma Ningnais, exatamente, vai ser uma Ningnais, conta lá o que é que vamos fazer no fim de semana, que nós não sabemos. Olha, no final de semana, vamos dar uma volta a Matola. Matola, ok. A Matola, a cidade da Matola faz parte do município de Maputo, mas é como cidade, já, província de Maputo, então vamos lá, gostar de alguma gastronomia moçambicana, que eu já sei que já provaram ontem e estiveste a martelar o caranguejo. Estava delicioso, eu estou ansioso para provar mais gastronomia moçambicana. E sei que já vais provar uma matapa caseira, sim, não é? Sim, é verdade, uma formanda veio falar comigo, vai-me trazer uma matapa para eu provar, fiquei muito contente. Olha, fantástica a gastronomia moçambicana, e olha, parabéns pelos livros fantásticos, e pela semana digital, estão todos de parabéns, uma iniciativa positiva. Muito bem, agora está a sinal verde, já podemos arrancar. Já, 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 sim. Vamos lá, então. Olha, este é um restaurante também, a Cristal é um restaurante português, e está quase sempre cheio. Ah, ok. Já conhece a Horácio? Já, já, já. É, é muito bom, este é um café, mas pronto. É um hotel alta. É, sim. Mas estamos a, continuamos no 24 de julho. Ah, este é 24 de julho? É, é, é uma das principais. Mais, avenidas. Este é uma grande avenida. Quem nos está a ver o vídeo, não se preocupe que não estamos contra a mão, portanto, em Moçambique anda-se pelo lado esquerdo. Pois é, é verdade. Este baralha-me até a passar a passadeira, porque os movimentos já são todos ao contrário. Sim. Este autocarro está aqui a preparar-se, vai para a África do Sul. Ah, sim? Tem um outro lado atrás. Sim, e eles só vão chegar lá às 4 horas da manhã. É, vão arrancar daqui a bocado e chegam lá às 4 horas da manhã. Uhum. Sim. A África do Sul para onde? Ah, para Joanesburgo. Para Joanesburgo. Joanesburgo, sim.